No cenário exuberante O famoso compositor Mais tarde Em todos os prazeres Conocem Um luxuoso Pedro No museu de belas artes Existem suas obras De valor Joias raras São relíquias Vindas telas que o artista pintou Viva! Joias raras são relíquias Vindas telas que o artista pintou Olha a mulata sambando E o malandro a ginga Em todos os prazeres Vamos ao povo leitar Olha a mulata sambando E o malandro a ginga Em todos os prazeres Vamos ao povo leitar No cenário exuberante O mocidade Apresenta com prazer Este belo carnaval Prazer dos prazeres É um tema original E quanta saudade Quanta saudade Do inesquecível Heitor Intimista da pesada Com seu cavaquinho E na muda de samba Amor do compositor Mais tarde Em todos os prazeres E em todos os prazeres Donou-se Um luxuoso vetor No museu de belas artes Existem suas obras de valor Simbora Jóias velas são relíquias Lidas telas que o artista pintou É isso aí Jóias velas são relíquias Lidas telas que o artista pintou Olha a mulata samba E o maluco vai ligar E quando está da alegria Vamos ao povo lembrar Olha a mulata samba E o maluco vai ligar E quando está da alegria Vamos ao povo lembrar